Embalarem de vez agora, nesses jogos pano-americanos, é o vôlei de praias vencedoras Larissa e Juliana, contra as irmãs, sinal. Levantou, ataque da Juliana, é areia bola, é ponto Brasil, tem que abrir vantagem, o importante é o Brasil abrir vantagem. Pode brincar não com as cubanas, porque as irmãs, é facilita o fato de ser irmã, tá todo dia junto, mora junto, facilita, não é isso não? Tem um lado positivo e o lado negativo, né? O positivo é que você fica muito tempo juntas e gera um certo desgaste, às vezes, no treinamento, nos jogos. Mas ao mesmo tempo, quando acaba ali também, você vai pra casa e, enfim, como é irmã, sabe perdoar uma outra. Mas eu, particularmente, não gosto de jogar com minha irmã, não. Nem eu. Eu preferia jogar contra ela, porque eu gosto da competitividade. Isso é bom. Quando está 9x8, as cubanas encostam, Alex Mendes. Pois é, eu perguntei exatamente isso pra Níria, antes de começar a partida, porque são irmãs, uma tem 25 anos, a outra 20. E estão juntas no vôlei de praia só há mais ou menos um mês, justamente pros jogos pan-americanos. Elas têm parceiras separadas nos campeonatos que disputam. E ela me disse que também não gosta muito de fazer dupla com a irmã, não. Porque elas brigam muito mais do que brigariam com uma parceira. Erro de Cuba. O Brasil abre 3 pontos. Agora, de diferença, 11 para Larissa e Juliana. E as irmãs sinal, 8. Brasil 11, Cuba 8. Primeiro, 7. Realmente não deve ser fácil, né? Porque tem a briga normal do dia a dia da família e a briga do jogo. Vamos lá. Ataque cubano. Subiu Juliana, tentou uma colocada de manchete, não conseguiu. Ataque cubano, bateu. Bela defesa. Dá pra cortar, dá pra virar. Boa bola, coloca a bola, Larissa. Belo ponto. Abrindo 4 de vantagem. 12 para as meninas do Brasil, 8 para as cubanas. De Puerto Vallarta. Belíssima, Puerto Vallarta. Que Alex Mendes já conhece muito bem, né? Larissa sacando. É, tô conhecendo bastante aqui a praia. A areia, pelo menos, você conhece muito bem. E temos um tempo técnico agora nesse primeiro set para dar aquela refrescada. Porque, como disse a Virna no início, o calor não tá fácil. As meninas embalaram o Virna. É, agora já pegou o ritmo do jogo. Como eu falei no começo, é natural. Você, às vezes, errar no começo da partida. Mas o saque do Brasil tá funcionando agora. Ela tá conseguindo quebrar a recepção de Cuba. E a Larissa já entrou no jogo. Então, o jogo já muda a cara a partir de agora. Agora, o importante é que no vôlei de praia existe sempre uma capitã, né? No caso das cubanas, será que é a irmã mais velha que manda ou não? Porque tem aquela história, né? Depois você pergunta pra elas, viu, Alex? Tenta perguntar pras cubanas, é isso. Bom, se você perdeu algum lance decisivo, quer rever os principais momentos do Cuba, é só acessar agora o R7.com. Lá tem tudo pra você. Todas as emoções dos jogos pan-americanos. Que a Record News transmitindo pra você aqui. Tá aí a torcida mexicana. Olha lá que beleza. Com o nome do México pintado no peito. Com um calor desse, não dá pra ir de camisa pintada, né? Vamos lá, vamos voltando. Pra seguir nesse primeiro set. 13 Larissa e Juliana. 8 pras irmãs Sinal. Aqui em Puerto Vallarta. É o vôlei feminino pra você, você acompanhando tudo aqui na Record News. O saque forçado da Larissa. Vem o ataque cubano. Colocadinha. Ponto de Cuba. Agora 13 para as meninas do Brasil. 9 para Cuba. Essa colocadinha quebra qualquer defesa, né? Já posicionando a irmã pra jogada. Vem o saque de Cuba. Errou. E perdeu. E ponto de Cuba. Recepção errada. Da Juliana. Pegou bem mal na bola, né? A bola não era uma bola tão difícil assim. Vamos ver. Ó. Espirrou na manchete. Não conseguiu a defesa. Mas vamos lá. 3 pontos. A frente o Brasil. 13 a 10. É o ataque. Tentou. Bela colocada. Bela colocada. Da Juliana. 14 Brasil. 10. Para as cubanas. Muda muito essa bola. Essa bola é muito diferente da bola normal dos outros campeonatos que elas disputam, ou Virna? Muda bastante. A bola do vôleiplay normalmente tem um peso diferente da quadra. E essa da Inova, como elas não tiveram muito tempo para treinar, para se adaptar, principalmente na recepção, a bola flutua mais. Então, para você atacar a bola, você tem que atacar a bola mais rápido. E ao mesmo tempo, quando a sua parceira levanta a bola, a bola pode flutuar mais um tempo. Eu acho que tudo bem de trocar a bola, mas teria que ter avisado isso com antecedência, para elas terem tempo, para todas as jogadoras, e treinarem no seu país com a bola do campeonato. E a mesma coisa que está acontecendo no vôlei de quadro também. Dois lances que deram moral para as cubanas. Encostam no Brasil agora. Dois lances. Um explorou o bloqueio. Na outra também colocou. As meninas brasileiras discutiram ali um pouquinho, rapidamente. Mas vamos lá. 14 Brasil. 12 Cuba. Não pode deixar encostar. O ataque da Juliana. Cravou, defendeu e fora a bola. Ponto Brasil. Larissa e Juliana, 15. 12 para as irmãs. Sinal. Não pode deixar elas gostarem do jogo, na verdade. Se elas gostam do jogo, a coisa complica. Né, Alex Mendes? É isso mesmo. E a capitã é a mais velha, sim. É a Níria que é a capitã. E aí, ó. Erro no saque do Brasil, hein? É quando a gente muda, elas meninas mudam de lado. O erro novamente do Brasil, como se levantou o Alex, colocou 15. O Alex não levantou, né? O Alex 15 a 13 para o Brasil. Não pode deixar encostar, não, hein? Só dois pontos separam o Brasil da dupla cubana. Vem para o saque. Colocou. Recebeu mal a Juliana, mas tentou acertar. Já explorou o bloqueio. É ponto do Brasil. É isso aí. E chama a galera. É isso aí. Tem que chamar a galera mesmo. Puxa a torcida. Porque o pessoal está realmente meio devagado, né? Tem que acelerar essa torcida mesmo. É isso aí. Olha lá. A galera do Brasil. São eles que estão de México na frente e Brasil nas costas. Tem que acelerar tudo. Tem que chamar a torcida. Isso faz parte também, né, Vírio? Ah, é muito gostoso jogar com torcida. Jogar no silêncio não é gostoso. E a Juliana gosta disso. Ela tem esse espírito. Ela nordestina, minha conterrânea, lá de Natal, Rui. Ela gosta de ter torcida. Não tenha dúvida. Olha lá. Deu moral. Olha duas defesas espetaculares das brasileiras. Levantou. Vamos lá, Larissa. Na areia. Não deu. Deu defesa. Levanta a cuba. Vamos para o bloque. Que pena. Juliana, depois de dois lances muito empolgantes das brasileiras, aí essa deixadinha matou a tentativa de defesa da Juliana. É isso aí. Mas o importante é dar essa, movimentar essa agitada. Você vê, com apenas um lance, elas já conseguiram dar uma revertida na coisa. Já vai com mais sede para a bola, né, Virna? É, faz parte. Agora, eu estou sentindo, Rui, a Larissa ainda não entrou no jogo, pelo que eu conheço da característica dela. Esses erros de contra-ataque, normalmente ela não erra. A Larissa, que é uma das maiores saqueadoras do mundo, errando saque, ela ainda não está no melhor dela, não. Você vê que ela chegou para a Juliana aí e pediu desculpa em determinado momento aí do jogo. Ela precisa entrar no jogo com mais rapidez, até porque esse time de Cuba está ali franca tirador, não tem responsabilidade nenhuma e pode ser que a história se reverta, como aconteceu com o masculino. Isso não pode dar bobeira. É verdade, até porque, ó, as cubanas, vamos lá, vamos ver esse lance. Bateu, defesa, a Larissa, levantou a Juliana. Vamos lá, Larissa, acelera, boa! Defesa de Cuba. Vamos bloquear a Ju, vamos lá! É ponto, o cubano. Diminui para dois a diferença, Brasil 17, Cuba 15. Pode ver de novo, ó. Ela bateu, tirou totalmente do bloqueio, colocou lá no fundo da quadra. É saque cubano, são as emoções do vôlei de praia, de peito. Que beleza, vamos lá, vamos fazer o ponto. Bola de graça, conseguiu a defesa, levanta, vai para o bloque, Larissa. Ah, fora! Bola fora é ponto do Brasil, hein? Olha lá, e agora parece que a Larissa também está...